A paz Senhor irmãs, nós vamos cantar agora o louvor Nas Batalhas Sou o Vencedor usando o pandeiro. Nas Batalhas Sou o Vencedor usando as armas espirituais Revestidos de toda armadura de Deus Serei fortalecido no Senhor Tenho o sentido dos loucos da verdade Vestida a coragem da justiça E calçados nessa preparação Evangelho da paz Tenho sobretudo o escudo da terra E também o capacete da salvação E a espada do Espírito é a palavra de Deus Nas Batalhas Sou o Vencedor usando as armas espirituais Revestidos de toda armadura de Deus Serei fortalecido no Senhor E na força do Seu poder E na força do Seu poder